Eu me sentia antes como se eu soubesse alguma coisa sobre investimentos, como se eu soubesse investir. No entanto, depois de participar do programa, eu tive a percepção de que eu me equivocava em muitas coisas, por seguir assinaturas de investimento, ações da modinha. E hoje eu vejo que eu sabia muito pouco. Por exemplo, hoje nós estamos passando por uma das maiores quedas da história mundial, em todas as bolsas, e eu estou com o meu dinheiro investido lá, estou tranquilo, não estou suando frio, não estou passando mal nem nada, e meu dinheiro continua lá investido, estou bem tranquilo, porque eu sigo realmente o método, e todo esse pavor que está acontecendo não tem me afetado em nada, pelo contrário, só positivamente. Olha que interessante, esse vídeo o Guilherme me enviou em março, no auge das quedas, e mesmo ele passando por todas elas, ele está lucrando 18% desde fevereiro. Eu ter essa segurança de saber o que está sendo feito, e não ter mais sempre aquela expectativa de tentar acompanhando ali diariamente, ah, mas a ação caiu um pouco, então será que eu estou numa ação certa, ou será que eu estou totalmente equivocado? Nunca sabia isso exatamente. Hoje eu faço análise da ação, e eu consigo saber se a ação tem valor, se ela entrega aquilo que ela promete, se não é só uma ação porque todo mundo está falando para comprar, eu fui lá e comprei. O passo a passo do Investidor Sempre Alto proporciona pessoas que nunca souberam investir em nada, se qualificar e aprender, e pessoas como eu que já investia, qualificar dentro do investimento, e não saber, achar que está sabendo o que está fazendo, mas na verdade às vezes a gente não sabe, a gente se engana, porque a gente vê muita informação por aí, uma grande dificuldade que a gente tem hoje é de organizar a quantidade de informações que a gente tem, eu com certeza indico o programa para quem quer se qualificar como investidor, para o resto do programa que conseguem ter essa tranquilidade.